Estão me ouvindo ok? Obrigada. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos a mais uma conferência do Magnet Stage. É maravilhoso a gente estar aqui nessa sala e a gente ver bandeiras de vários países. França, Portugal, Brasil. Então, vejam o que a internet faz por nós. Aqui nós temos a possibilidade de nos reunirmos, obtemos tantas informações de altíssimo valor, pessoas aqui do mundo inteiro. Então, isso é fantástico. Isso que eu adoro na internet. Então, pessoal, eu sou Rebeca Espíndola. Hoje cabe a mim apresentar a oradora dessa noite, a nossa querida Paula Garcia, internet marketer extremamente reconhecida. e uma pessoa que vai aqui nos apresentar conteúdos de altíssimo valor. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu peço que vocês assistam a conferência com bastante atenção, porque a Paula realmente é uma referência, uma pessoa que vai dar uma excelente palestra para todos nós. Então, anotem as dúvidas e deixem as dúvidas para o final, que ela vai responder com todo prazer. O Magnet System, ele é um projeto... O Magnet Stage, essa conferência que nós temos hoje, nós temos todas as segundas-feiras. Esse é um projeto do Magnet System. Então, esse projeto consiste em realizar conferências online, todas as segundas-feiras, às 18h30 em Brasília, às 22h30 em Lisboa. E essas conferências do Magnet Stage, elas têm o objetivo de oferecer conteúdos de alto valor, com informações de altíssima qualidade para os afiliados do Magnet System. Então, o Magnet Stage, ele apresenta, são conferências com muita informação para profissionais que já trabalham com internet marketing, também, claro, para aquelas pessoas que estão desejando iniciar nessa nova carreira, nessa área, e desejam se tornar profissionais de alto nível. Todas as segundas-feiras, é abordado um tema novo, um tema diferente, e sempre os oradores que vêm ao Magnet Stage são pessoas que já são uma referência na área do internet marketing. Portanto, os nossos palestrantes são profissionais que já estão aí comprovadamente desenvolvendo um excelente trabalho, um trabalho de muito valor, e eles vêm aqui partilhar conosco a experiência, a vivência deles em oferecer tudo isso para todos nós. Pessoal, para a gente ter uma excelente conferência, eu vou dar algumas orientações, e eu peço que elas sejam seguidas. Então, a gente tem a regra de que aqui nós não falamos de nenhuma empresa, seja ela empresa de marketing de rede ou não, nós não citamos nem no microfone, e nem aqui no chat, nós não podemos falar de nenhuma empresa. Uma outra regra é que nós não podemos ficar aqui no chat trocando informações, um convidado trocando informação com outro convidado, trocando telefones, Skype, falando de uma oportunidade, fazendo convites, enfim, e isso aqui no nosso chat nós não podemos, ok? É a regra, então, da nossa conferência. Como eu disse, anotem as dúvidas, deixem para o final, a Paula vai ter todo o gosto de lhes responder. E o tema dessa noite, pessoal, é um tema fundamental para os profissionais que trabalham pela internet. Porque é muito comum as pessoas que começam a desenvolver alguma atividade na internet, elas pensam assim, nossa, eu vou ter um blog, eu vou ter o meu blog, então, eu vou divulgar a minha oportunidade, eu vou fazer o meu marketing pessoal com muito sucesso. e, na prática, não é bem assim. Não basta você ter o seu site, o seu blog. Existem estratégias que você precisa conhecer para que realmente o seu blog faça o papel que ele tem que fazer por você, pelo teu produto, pelo teu negócio, né? Que é divulgar com eficiência a oportunidade que você tem para oferecer aqui dentro da internet. Então, pessoal, justamente para falar dessas estratégias, ninguém melhor do que a Paula Garcia, uma internet marketing reconhecida. Ela é autora de um curso que literalmente revolucionou o internet marketing, que é o curso Magnet Free Traffic. Esse curso, ele contém mais de 40 vídeos ensinando técnicas gratuitas para você obter tráfego para o seu site, para o seu blog. Então, a Paula, justamente, ela vai nos falar que estratégias são essas que fazem com que o seu blog esteja sempre ativo, sempre recebendo visitas, e que cumpra a função dele, que é você divulgar a sua oportunidade, o seu produto, o seu trabalho, através da internet. Então, né, eu vou pedir para vocês um grande clap, 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 a salva de palmas da moda da internet para a nossa querida e grande internet marketer, que é a Paula Garcia. Paula, a palavra é sua, minha querida. Ótima conferência para a dos nós e um abraço a todos. Olá, então, muito boa noite a todos. O meu nome é Paula Garcia, e estou realmente muito feliz de ser hoje a oradora desta noite. Muito obrigada, Rebeca. A Rebeca é uma estreante, como aqui no Magnet Stage, portanto, vou pedir um clap, clap, clap para a Rebeca também. Muito obrigada pela tua introdução. Eu acho que te vou contratar para fazeres as minhas apresentações, porque foste show de bola. Muito obrigada pelo teu carinho e por seres quem és. Então, meu nome é Paula Garcia. Para quem não me conhece, eu trabalho em internet marketing e marketing de rede. Tenho por hábito também participar no Magnet Stage, trazendo aqui vários oradores. Hoje tenho o privilégio de ser eu, a estar aqui com todos vocês. O que me alegra muito. Temos uma sala cheia, temos pessoas de vários sítios do mundo, isso é fantástico. E, portanto, estou sempre muito feliz por poder partilhar aquilo que eu sei com os outros, porque é disso que este negócio é feito. É um negócio de relacionamentos, é um negócio de pessoas e é para isso que aqui estamos. Então, hoje trago-vos um tema que eu acho que é particularmente interessante, porque muitas pessoas me abordam ou no Skype, ou no MSN, ou por e-mail, e têm muitas dúvidas, estão a começar, ou já estão há algum tempo, mas não têm resultados. Então, questionam-me, não é? A pedir ajuda sobre os mais diversos temas. Mas estes são alguns que são comuns. E então, muitas vezes dizem, ó Paula, mas o meu blog não tem visitas. Como é que eu faço para ter um blog? Outras dizem que ninguém clica nos anúncios delas, que não estão a ganhar dinheiro com o blog. Também me perguntam se podem ganhar dinheiro na internet sem investir. São perguntas comuns às pessoas que, de alguma forma, estão a começar, ou então já tentaram várias vezes, mas sem grande resultado e não percebem porquê. E então é isso que eu tenho para transmitir esta noite, algumas dicas do que é que vocês podem fazer para reanimar o vosso blog. Ok? Tenham que lhe dar ali um choque para ele voltar à vida. Ou então, se calhar, não é no blog que têm que dar o choque. Mas já vamos ver isso mais à frente. Há uma coisa que temos que terem atenção quando estamos a falar de um trabalho na internet, ou seja, de que trabalho for, seja que negócio for, para nós termos resultados, há todo um trabalho que está por trás que não é visível. Ok? E, conforme vocês podem ver aí na imagem do iceberg, nós só vemos aquela pontinha do iceberg. Mas o que está por baixo do iceberg é muito maior. E é uma coisa que não está visível. Assim é também com os negócios e com o nosso trabalho na internet. Para que aquele pequeno resultado que está ali surja à vista, há todo um trabalho que está por trás, que é muito grande, que demora tempo e que não é visível. Ok? Então, quando muitas pessoas olham para aquelas pessoas que já estão a ter algum sucesso, pensam, se calhar, que foi sorte, ou, enfim, não sabem bem como é que aquilo aconteceu, pensam que eles, de repente, por um golpe de sorte, começaram a ganhar dinheiro, etc. E não tem nada a ver com isso. Ok? Quando alguém começa a ter resultados, isso é resultado de um trabalho árduo que foi feito inicialmente. Resulta, geralmente, de um planejamento, resulta de um investimento, resulta de muito conhecimento, resulta de muitos erros. Ok? Muitas batidas com a cabeça na parede. O que é que deu certo? O que é que não deu certo? Porquê é que não está a dar certo? O que é que eu tenho que fazer diferente? Então, não olhem só para os resultados. Pensem em todo o trabalho que está por trás e que não é visível. Ok? E as pessoas esquecem-se disso. Iniciam um blog e estão à espera de ter logo resultados. Mas não fazem o trabalho de casa. Ok? Então, este é um dos motivos pelos quais muitas pessoas iniciam um projeto e passado pouco tempo desistem dele. Porquê? Porque não houve planejamento. Ok? Então, o planejamento envolve várias coisas. Uma delas é o método. Eu tenho que ter um método de trabalho. Quando nós temos um emprego, nós também temos um método de trabalho. Temos um horário, temos diversas funções que temos que cumprir, diversas tarefas, temos que aprender a fazê-las, gostemos ou não. Então, aqui não é diferente. Se nós temos um negócio, nós temos que ter uma agenda, temos que criar uma rotina diária de trabalho e temos que estabelecer um plano que não é um plano para ontem. É um plano estruturado que eu aconselho que seja, no mínimo, um plano a 90 dias. Porquê? Porque as coisas demoram algum tempo até começarem a acontecer e porque nós temos várias tarefas que temos que ir desenvolvendo ao longo do tempo que originam, que dão origem a um resultado. Depois desses 90 dias, há que parar para analisar os resultados. Temos que olhar para o nosso trabalho, tendo em conta a meta a que nós nos propusemos e pensar e verificar se realmente estamos a ter o resultado cuja meta tínhamos para obter ou não. E em função desse resultado que tivemos, vamos ter que afinar o método. Se os resultados não são do que esperámos, então vamos ter que analisar o que é que fizemos errado, ou o que é que devíamos ter feito mais, ou o que é que devíamos ter feito diferente, para afinar esse método e novamente estabelecer um novo plano a 90 dias. Qual é o objetivo de nós termos um método? Planejarmos como vamos fazer as coisas. O objetivo é sermos produtivos e sermos eficazes. Qualquer negócio que você pense montar, seja ele na internet ou não, envolve um planejamento. Eu já tive uma imobiliária durante 5 anos e nós tivemos à vontade 6 meses só a preparar as coisas, a planear como é que íamos fazer, quanto é que precisávamos de investir, quantos empregados íamos ter, onde é que ia ser a loja, qual ia ser o horário, qual ia ser o produto, etc. Então, tudo envolve, qualquer projeto envolve um planejamento. Nós não podemos querer construir uma casa e começar pelo telhado. Temos que começar pelos alicerces. O segundo passo no planejamento é, estando a falar de internet e estando a falar de um blog, é nós termos a noção de quem é o nosso público-alvo. E este é um passo onde geralmente as pessoas falham redondamente. você tem que definir qual é o nicho de mercado onde vai atuar. E tendo definido qual é o nicho, você tem que identificar quem são as pessoas que estão naquele nicho, quais são os seus problemas, quais são as suas necessidades, o que é que elas estão à procura, para quê? Para você depois poder apresentar as soluções. Se você, por exemplo, imagine que você tem uma grande paixão por animais, por exemplo, você até sabe como treinar um papagaio. Vamos supor. Então você, imagine que quer fazer um blog sobre como treinar papagaios, você, ao fazer isso, está a definir que o sionista de mercado são aquelas pessoas que também têm papagaios e querem treiná-los. Então quais são os problemas destas pessoas? Não saber como lidar com o papagaio, não saber como treiná-lo, não saber, não conhecer, por exemplo, as características do animal, etc. Isto são os problemas. O que é que você vai fazer? Vai apresentar as soluções para explicar como é que se treina um papagaio. Ok? Então isto é definir o nosso nicho de mercado e identificar quais são as necessidades dentro do nosso nicho de mercado. Quanto mais nós formos ao encontro das necessidades das pessoas, maior vai ser a resposta que elas nos dão. Maior vai ser o feedback que nós obtemos e maiores vão ser os resultados que temos com esse blog que estamos a criar. Qual é o intuito desse blog? O intuito desse blog é dar a conhecer as soluções para aquele determinado problema das pessoas que estão neste mercado. Ao mesmo tempo, temos que criar empatia e emoção nas pessoas que visitam o nosso blog. Não basta dar informação. Informação a gente lê no jornal. Mas não é pela informação que nós lemos que nós somos movidos a fazer alguma coisa. E se nós temos um negócio para nós ganharmos dinheiro com esse negócio tem que haver uma troca de valor. Você dá um valor e em troca essas pessoas dão-lhe dinheiro. quando nós estamos a ler um jornal não há ali nenhum pressuposto de querer obter uma venda, por exemplo. Então, quando estamos a transmitir conhecimento às pessoas o nosso objetivo não é apenas informar. O nosso objetivo é criar empatia com aquele nosso leitor criar confiança nele de que aquilo que nós estamos a transmitir é-lhe útil e que temos mais coisas para lhe oferecer por forma a que ele se identifique consigo cria confiança em si naquilo que você tem para lhe passar e depois se sinta confiante para comprar um produto que você recomenda que vá resolver o problema do seu leitor. Então, há que criar empatia há que mexer com a emoção dessa pessoa com o objetivo de quê? De sermos facilitadores. Nós estamos ali no meio somos intermediários e o nosso objetivo e o nosso objetivo é facilitar àquela pessoa a solução da qual ela está à procura. Isso pode ser uma solução paga ou não. Também neste planejamento está envolvido nós temos que delinear uma estratégia. Eu tenho um blog então o blog poderá ser a peça central do meu negócio da minha estratégia e o que é que eu vou juntar aqui mais a esta estratégia. Como é que eu vou desenvolver este blog qual é o objetivo dele qual é a finalidade o que é que eu vou incorporar aqui mais para montar o meu negócio. Como é que eu vou por exemplo trazer visitas ao meu blog vou usar os motores de busca com as técnicas de SEO vou só usar as redes sociais vou fazer divulgação em classificados vou só escrever e pronto e rezar para que eles apareçam vou usar o marketing de atração então tem que haver aqui uma estratégia delineada para eu saber quais são as peças que têm que estar à volta do meu blog que orbitam ali à volta e que fazem com que o meu conteúdo possa ser mais facilmente divulgado possa ser mais facilmente acessível a mais e mais pessoas mesmo que elas não tenham acesso direto ao meu blog ok então o objetivo disto é nós conseguirmos posicionar no mercado ok para que o nosso blog e o nosso negócio sejam uma referência é muito importante definir esta estratégia como é que eu vou atuar onde é que eu vou estar presente o que é que eu vou incluir aqui mais para além do meu blog vou estar em fóruns vou estar em comunidades vou estar a fazer anúncios não vou fazer anúncios vou só usar as técnicas grátis para me trazer tráfego como é que eu vou fazer ok tem que ter uma estratégia faz parte do planejamento tendo a minha estratégia definida então vou precisar de uma estrutura vou precisar de ter um blog ponto número 1 isso é ponto assente vou precisar de ter conta em redes sociais se eu decidir que vou trabalhar com as redes sociais se eu decidir que vou trabalhar com sites de artigos também tenho que ter uma conta em vários sites de artigos tenho que analisar quais são os melhores quais é que vale a pena ou não estar presente se eu vou trabalhar com vídeos ou não se vou apenas escrever textos então se vou trabalhar com vídeos vou ter que ter algum equipamento com certeza vou ter que ter uma conta no youtube ok para além disso o que é que eu vou fazer com aquelas pessoas que vêm ao meu blog como é que eu vou monetizar o meu blog como é que eu vou ganhar dinheiro com ele vou precisar de ter um sistema de captura de contatos ok então vou ter que ter uma ferramenta que me ajuda a fazer isso como por exemplo o magnet squeeze com a squeeze pages ok então se eu vou ter contactos eu depois vou ter que manter essas pessoas informadas do que é que eu estou a fazer e daquilo que eu tenho para lhes oferecer como vou precisar de fazer email marketing vou precisar de ter um auto responder ok depois tendo um auto responder eu vou ter que usar uma estratégia com o funil de marketing para à medida que vou enviando informação aos meus clientes aos meus prospectos aos meus leitores poder ao mesmo tempo estar a monetizar essa lista com produtos que eu vou oferecendo ok então isto tudo faz parte da minha estrutura o meu objetivo é montar o meu eu limitado sobre o qual nós tanto falamos aqui no magnet system então já criei a minha estratégia já defini qual é o meu método fiz o planejamento agora já sei qual é a estrutura que eu preciso já percebi que não me basta ter um blog vou ter que ter conta em redes sociais vou ter que ter conta se calhar no youtube vou ter que ter um sistema de captura de contactos vou ter que ter uma ferramenta para fazer email marketing e vou ter que ter produtos para colocar no meu funil de marketing claro se eu quiser ser um profissional se eu quiser ser um amador eu não preciso nada disto ok estamos a falar de negócios não estamos a falar de ter um lobby outra peça fundamental neste planejamento é perceber como é que eu vou criar valor e reputação se eu tenho um blog e tenho um tema para apresentar no meu blog eu vou ter que escrever sobre um determinado tema para isso eu estou tendo em conta isso eu estou a dar valor ao mercado esse é o meu objetivo dar valor ao mercado com o intuito de que? criar uma reputação para mim própria online então para eu poder dar valor ao mercado eu tenho que o ter vou ter que investir em conhecimento vou ter que apostar no meu marketing pessoal se calhar vou ter que usar um bocadinho de credibilidade emprestada enquanto estou a criar a minha própria credibilidade online vou ter que criar produtos próprios mais tarde ou mais cedo sejam eles gratuitos sejam eles pagos então o objetivo é apostar na nossa reputação online porque uma coisa é certa amigos ninguém se convença que vão ganhar dinheiro na internet se não tiverem uma ótima reputação online ninguém compra nada a ninguém em quem não confia ou quem não conhece então nós temos que ter conhecimento temos que ter credibilidade temos que apostar no nosso marketing pessoal temos que ter produtos próprios para quê? para nos diferenciarmos dos outros sejam eles grátis sejam eles pagos tudo isto faz parte do planejamento a maior parte das pessoas não pensa nestas coisas quando decide criar um blog eu vou criar um blog porque pronto dizem que eu posso ganhar dinheiro se eu tiver um blog na internet e pronto eu vou criar um blog e não faz sequer a mínima ideia de todo o trabalho que está envolvido e de qual é o objetivo final desse blog até que vocês comecem a ganhar dinheiro com isso há todo um trabalho que está por trás e que não se vê ok? agora como sempre como sempre o conteúdo é rei nós já ouvimos isto n vezes na internet todos os profissionais da internet que trabalham com a internet marketing que têm blogs dizem isto o conteúdo é rei ótimo eu tenho que ter conteúdo agora há formas de eu o tornar viral muitas pessoas que têm conteúdo no seu blog mas queixam-se que não têm visitas que não conseguem cativar os leitores que os leitores não voltam etc então como é que eu posso tornar o meu conteúdo viral? vou-vos dar aqui umas quantas dicas ok? para vocês poderem dinamizar o vosso blog e ao mesmo tempo fidelizar os vossos leitores tomem notas coisas que vocês podem usar no vosso conteúdo que pode ser altamente viral viral significa que outras pessoas vão querer partilhar aquilo que vocês estão a transmitir para o mundo ok? porque acharam tão interessante tão útil que vão partilhar com outras pessoas então isso faz com que o vosso conteúdo fique espalhado por muitos sítios para além de fidelizar o vosso leitor fica espalhado por vários sítios porque os vossos próprios leitores vão querer partilhar com outros ok? então vocês têm que dar coisas que sejam úteis à vossa audiência como por exemplo listas de ferramentas de serviços de templates de plugins de programas afiliados etc que vocês usam e recomendam estas são coisas que geralmente são muito apetecíveis para quem trabalha na internet listas de rankings tipo top 10 melhores fóruns ou top 10 melhores blogueiros top 10 melhores serviços ou redes sociais geralmente são temas artigos que suscitam muita curiosidade geram muitas visitas geram muitos comentários e há muitas pessoas a querer partilhar isso nas redes sociais são temas apetecíveis por exemplo quando vocês criam um post com dicas rápidas sobre um determinado assunto claro dirigido ao vosso público-alvo à vossa audiência também são artigos que geralmente são muito apetecíveis criar uma página com os melhores artigos que vocês já fizeram sobre um determinado assunto reuni-los todos naquela página ok também é uma forma de tornar atrativo o vosso conteúdo sempre tendo em conta que devem resolver um problema ou uma dúvida que é comum no vosso nicho de mercado se houver um problema uma dúvida que é muito comum que muitas pessoas tenham essa dúvida se você escrever um artigo a explicar como é que isso se resolve como é que isso se faz vai haver muita gente interessada em saber isso e vai haver muita gente interessada em querer partilhar isso ok? tal como os guias para iniciantes também são coisas que geralmente são muito interessantes as pessoas gostam porque têm uma série de artigos compilados num guia as pessoas sabem o que têm que fazer passo a passo isto serve para qualquer nicho ok? isto serve para qualquer nicho outra coisa que devem sempre ter é uma oferta grátis seja um ebook seja um mini curso em vídeo seja um livro seja o que for só se vocês tiverem uma oferta grátis no vosso blog vai ser um incentivo para que as pessoas se registem e começarem a receber mais informação vossa ok? toda a gente gosta de ofertas toda a gente então crie a sua própria oferta grátis pode ser um conjunto de pequenos vídeos 5 ou 6 vídeos que você faça a dar uma dica sobre alguma coisa ok? isso é extremamente interessante as pessoas geralmente gostam de partilhar esse tipo de coisas ok? deve ter uma forma das pessoas poderem promover por exemplo utilizando o Telefriend que é uma ferramenta que também está disponível no Magnet System ok? não sei se vocês já viram mas dentro dos 10 passos iniciais que lá estão tem lá a opção de vocês usarem o Telefriend no Divulga Onda ok? ou faça a onda cria onda é assim uma coisa então se nós conseguimos potenciar boca a boca oferecendo um bónus extra para quem promover um determinado artigo que nós façamos então isso vai tornar o nosso conteúdo muito viral ok? os slides estão a passar? estamos no ponto 9 está toda a gente a ver? ok ótimo fantástico faça vídeos vídeos com tutoriais e se colocar algum humor nesse vídeo vai ser show de bola toda a gente gosta de se divertir toda a gente gosta de coisas que sejam interessantes e outras pessoas vão querer usar esse vídeo se você fizer um vídeo que tenha um tutorial a ensinar a fazer alguma coisa ou que seja engraçado por algum motivo ok? pode fazer esses tutoriais em powerpoint por exemplo e depois usar o slideshare que é um site online para partilhar esses tutoriais ou então grava um vídeo desse powerpoint com o tutorial e coloca no youtube é extremamente simples de fazer isso ok? esta a estratégia 11 é espetacular fazer entrevistas com alguém que seja reconhecido no seu nicho de mercado seja em vídeo seja num post mas o vídeo acaba por ser mais interessante porque há toda uma dinâmica não é que está associada ao vídeo que num post não se consegue ter o mesmo feeling e não estarmos a ver as pessoas só se escolher umas quantas pessoas do seu nicho de mercado e os convidar para fazer uma entrevista elas vão ter todo o prazer em querer lhe dar essa entrevista e você vai aproveitar várias coisas com essa entrevista uma delas é beneficiar-se da credibilidade emprestada de que falámos há pouco imagino que você ainda não tem assim uma grande reputação se você aparece num vídeo ao lado de uma pessoa que já tem sucesso que já é reconhecida na internet automaticamente uma parte dessa credibilidade dela vai passar para si ah mas então se o se o se o Alberto se dá bem por exemplo com o Silvio Fortunato está ali a fazer aquela entrevista com o Silvio Fortunato então ele também é importante então ele também tem coisas para partilhar connosco automaticamente você fica com uma parte da credibilidade daquela pessoa para si próprio porque você relaciona-se com aquela pessoa imagino que era você aparecer no Facebook uma foto ou sua ao lado do Barack Obama por exemplo foi o nome que me veio agora à cabeça epa a Paula está ali numa foto com o Barack Obama ela já é famosa é amiga do Barack Obama e tudo imaginam o que isso faria pela minha credibilidade então façam entrevistas nem que sejam pequenas 15 ou 20 minutos convidem pessoas do vosso nicho de mercado para as entrevistarem isso é um conteúdo que geralmente é muito rico em informação as pessoas gostam de ouvir histórias gostam de saber como é que os outros chegaram lá como é que foi o percurso deles gostam de ouvir dicas dessas pessoas é um conteúdo que geralmente as pessoas gostam de partilhar e ao mesmo tempo vai fazer maravilhas pela sua reputação online coloque isso no seu blog coloque também no youtube vai ver que isso funciona muito muito bem ponto 12 escreva a sua história online não só a sua história online como até mesmo a sua história offline os projetos que você já teve os desafios os fracassos que você teve que vencer os sucessos que você teve etc a vossa história tem um poder imenso para atrair os vossos leitores para fazer com que eles fiquem mais ligados convosco as pessoas gostam de histórias gostam de conhecer quem é que está do outro lado ok eu posso ir a um blog e gostar do conteúdo que lá está mas se eu não conheço quem é a pessoa que está por trás se ele não se mostra se ele não se expõe a minha ligação com ele não é tão forte como se eu tiver a oportunidade de conhecer a sua história especialmente se for uma história cheia de superações isso é uma coisa que cria empatia cria um relacionamento muito forte entre vocês e os vossos leitores é algo que os outros estão sempre dispostos a partilhar e que toda a gente gosta de ouvir uma boa história então escrevam a vossa história ofereçam-na sob o formato de um ebook por exemplo é uma forma de vocês capturarem contatos ok ponto 13 escrever artigos que sejam polémicos ou controversos toda a gente gosta de artigos polémicos ok toda a gente e geralmente quanto mais polémico é o artigo ou controverso mais as pessoas o divulgam pode também fazer concursos promoções os chamados quizzes as pessoas gostam de participar nesse tipo de coisas faz com que eles possam partilhar o seu conteúdo faz com que eles deixem comentários faz com que eles se interesse em ir ao seu blog para ver qual foi o resultado ok usa caixa de comentários do facebook e também um plugin para o wordpress que é o comment love essas caixas de comentários são altamente apressivas as pessoas gostam de facilmente poder deixar um comentário e as caixas de comentários do facebook tem outra vantagem é que estando ligado ao facebook qualquer coisa que a pessoa comente no vosso blog fica publicado no mural dela e todos os amigos dele vão ver aquele comentário automaticamente vão ter interesse em ir ler aquele artigo onde ele comentou e você consegue mais visitas para o seu blog ok como é óbvio também deve ter ferramentas de partilha no seu blog para que outras pessoas facilmente possam clicar no gosto ou possam mandar um tweet ou possam clicar no google mais para dizer que gostaram do seu conteúdo isso tudo vai fazer com que o seu conteúdo se torne viral chega a mais e mais pessoas ok uma técnica um pouquinho mais avançada criar ou então usar produtos com direitos de revenda são chamados PLR articles estes produtos são você pode adquiri-los ou pode criá-los ok às vezes até estão disponíveis gratuitamente e com isto você pode fazer uma de duas coisas ou as duas coisas pode usar o conteúdo destes destes artigos para republicar no seu blog ou pode oferecer esse conjunto de artigos aos seus leitores inclusive muitas vezes é lhe permitido que você possa alterar o conteúdo destes artigos que você vai está a adquirir colocar os seus próprios links e oferecer esse conteúdo como se ele tivesse sido criado por si embora não o tenha sido ok é uma forma de você também poder dinamizar o seu blog oferecendo este tipo de produtos aos seus leitores ponto 18 promover os seus produtos disponibilizando um programa de afiliados se vocês tiverem uma forma de ter o vosso produto a ser divulgado através de um programa de afiliados vai haver muito mais pessoas interessadas em querer divulgar o vosso produto ok é certo e sabido que se você puder dar alguma coisa a ganhar a alguém pelo fato de divulgar o seu produto essa pessoa vai ter muito mais interesse em divulgá-lo do que se não ganhar nada ok então sempre possível se você tiver um produto para promover arranje uma forma de ter um programa de afiliados e ter muitas mais pessoas envolvidas na divulgação do seu produto ok o que é que pode fazer também comentários em outros blogs participar de grupos de discussão no facebook ou em comunidades ou em fóruns ok então o que acontece é que você indo fazer comentários em outros sítios quem lê aquele artigo geralmente depois vai ler os comentários se você fizer um comentário pertinente inteligente que agregue valor ao artigo que está a ser lido é muito provável que as pessoas cliquem para ir ver cliquem no seu site para ir ver o que é que você faz o que é que você escreve quem é você ok se nós fazendo comentários noutros blogs estamos também a derivar tráfego para o nosso próprio blog o mesmo acontece em grupos de discussão no facebook ou em comunidades ou em fóruns são sítios onde as pessoas gostam de participar gostam de partilhar as suas coisas e geralmente estão bastante receptivas a fazer intercâmbio e portanto facilmente se você colocar lá um artigo seu para partilhar com eles eles vão lá e vão querer ver deve ter uma forma de conseguir republicar o conteúdo do seu blog nas redes sociais de forma automática qualquer artigo que você escreva deve automaticamente sair disparado para as redes sociais para o twitter para o facebook etc ok aquelas que você escolheu quando estava a fazer o seu planejamento aquelas que você escolheu serem as redes sociais onde você vai atuar existem plugins para isso e portanto é uma forma ótima de nós termos o nosso conteúdo espalhado assinar o feed ou a newsletter de outros blogs influentes no seu nicho de mercado faz com que você fique por um lado atualizado e por outro lado possa tirar ideias para artigos a escrever no seu blog você deve acompanhar o que é que as outras pessoas que estão no mercado que atuam no mesmo nicho que você estão a fazer ok então assine o rss feed ou a newsletter de outros blogs do seu nicho de mercado use as ferramentas do google google tem várias ferramentas que nós podemos usar para saber o que é que se está a passar no nosso nicho de mercado vocês devem usar a ferramenta de palavra-chave do google google keywords para saber conseguirem encontrar o que é que as pessoas dentro do vosso nicho estão à procura uma coisa é aquilo que nós achamos que elas procuram tendo em conta a nossa própria experiência aquilo que vamos recolhendo etc outra coisa é poder verificar colocando uma palavra nesta ferramenta uma palavra-chave que esteja associada ao nicho de mercado identificar os resultados que aparecem de pesquisas reais que as pessoas fazem quando vão ao google por exemplo e se você tem uma estratégia no seu blog de usar os motores de busca você tem que saber o que é que as pessoas procuram quando vão lá ok se você quer por exemplo fazer um blog sobre papagaios você tem que ter noção o que é que as pessoas procuram em relação aos papagaios o que é que elas querem saber quais são os tipos de papagaio que existem se o papagaio pode ser treinado ou não qual é o tipo de comida que se deve dar ao papagaio seus papagaios a casal sei lá não faço em mim uma ideia que eu não tenho papagaios mas você precisa de saber o que é que as pessoas que têm papagaios ou querem ter papagaios vão à procura com relação a isso ok então usem a ferramenta de palavra-chave do google para saber o que é que as pessoas estão à procura para quê para você criar artigos ou vídeos sobre isso lembram-se que nós temos que ser facilitadores nós temos que apresentar a solução às pessoas para isso temos que saber o que é que elas procuram ok um nicho de mercado em brasileiro é o tipo de mercado ok Maria é um setor exatamente obrigada outra ferramenta que o google também tem é o google news então aqui nós podemos ficar informados sobre todas as novidades que acontecem dentro do nosso nicho de mercado nós temos que estar informados sobre o que é que se está a passar se surge uma novidade se surge uma uma coisa qualquer nós temos que estar informados porque se nós estivermos informados rapidamente nós vamos publicar alguma coisa relacionada com isso agar essa novidade aos nossos leitores e quanto mais rápidos formos melhor ok também podemos usar o google alerts para saber quando alguém publica um determinado assunto dentro do seu nicho de mercado ou até mesmo sobre você ok eu por exemplo tenho no google alerts o meu nome e de várias outras pessoas que são de referência no setor sempre que alguém publica um artigo a falar sobre mim ou falar sobre essas pessoas ou sobre o marketing de rede eu recebo no meu email um aviso a dizer que há um artigo a falar sobre aquilo eu vou lá e leio ok para já porque gosto de saber o que é que fala de mim e em segundo lugar porque gosto de saber o que é que se fala sobre o meu nicho de mercado não só tiro ideias como tenho a oportunidade de ir comentar aquele artigo porque é pertinente está dentro do mesmo setor onde eu atuo portanto as pessoas que vão àquele blog também são pessoas que fazem parte do meu público-alvo e eu quero também atraí-las para o meu blog ok então usem estas ferramentas são coisas simples de fazer e que podem fazer toda a diferença para vocês poderem ter sempre matérias novas ok agora todas estas dicas que eu vos estou a dar agora há pessoas que já as têm há nove meses porque estas dicas que eu vos estou a dar estão no curso Magnet Free Traffic significa que vocês perderam nove meses ok isto é para vos meter veneno literalmente ok porquê já vão perceber porquê as pessoas dizem eu tenho pessoas que andam literalmente há um ano de roda de mim a queixarem-se o meu blog não tem visitas eu não consigo fazer nada com o meu blog e eu tento explicar olha faz assim faz assim tens de fazer isto tens de fazer aquilo tens de ter um blog em condições tens de ter conteúdo e a pessoa continua e vai depois volta outra vez Paula o meu blog não tem visitas aquilo não dá nada se o seu blog não tem visitas ok é simples compre o curso Magnet Free Traffic está lá a explicar tudo o que você tem que saber para ter milhares de visitas no seu blog ok é o que eu digo às pessoas que vêm ter comigo por mais dicas que nós demos nunca nada vai ser suficiente nem tão específico como se vocês tiverem informação correta ok blog não tem visitas simples investam comprem cursos ok aprendam como fazer as coisas como é que eu faço para ter um blog Paula simples compra o curso Magnet Blogs ou Magnet Blogs Service ah mas eu não posso aprender a ter um blog sem investir claro claro que sim vais perder tempo vais procurar informação na internet que está disponível gratuitamente e vais tentar fazer por ti próprio batendo com a cabeça nas paredes ok e depois daqui a 3 meses voltas a falar comigo e a dizer Paula eu não consegui fazer o meu blog eu vou te dizer exatamente o mesmo que estou a dizer hoje comprem o curso ou comprem o serviço ok se não sabem como fazer não inventem há ajuda para isso habituem-se a investir no vosso negócio e em vós próprios ok mas eu não posso ter um blog gratuito podes claro que podes também podes ter um hobby em vez de ter um negócio só que os hobbies não dão dinheiro os hobbies custam dinheiro ok os hobbies custam dinheiro qual é a credibilidade que eu passo para o mercado eu que digo que quero ser um profissional de internet que sou um profissional de internet e tenho um blog gratuito estou a ganhar dinheiro na internet no entanto ainda não tive dinheiro para comprar um domínio e um alojamento para ter um blog em condições claro eu posso ter um blog gratuito claro também posso ter um hobby em vez de ter um negócio ok amigos esqueçam os blogs gratuitos ok o meu primeiro blog foi um blog gratuito sabem quanto dinheiro é que eu ganhei até hoje com esse blog adivinhem zero ok zero não vale a pena vocês estarem a investir tempo esforço criar conteúdos etc num blog gratuito primeiro porque não é tão facilmente indexado pelos vetores de busca como um blog profissional na plataforma wordpress ok é um blog que não é vosso a qualquer altura o google decide cancelar-vos a conta tchau ficam sem o vosso trabalho como aconteceu com o Rui Gabriel no frases poderosas ok apesar de se por exemplo usarem a plataforma do blogger apesar de ser uma plataforma do próprio google o google não gosta de blogs feitos no blogger porque como é gratuito qualquer pessoa chega ali abre uma conta e faz um blog e a maior parte das pessoas fazem blogs gratuitos porque não têm grande valor para dar ao mercado então o google não liga muito aos blogs gratuitos aliás não lhes dá a devida atenção porque a qualquer altura a pessoa abandona o blog e é o que acontece a maior parte das vezes estamos a falar de ter um negócio estamos a falar de nos tornarmos profissionais não podemos querer usar ferramentas amadoras ok a não ser que vocês queiram ter um hobby e aí está tudo perfeito ok ninguém clica nos meus anúncios também é outra coisa que me dizem muitas vezes eu fiz um blog criei conteúdo tenho lá os anúncios às vezes até parece uma árvore de natal tantos anúncios que tem e ninguém clica neles Paulo simples se você não tem visitas é claro que ninguém vai clicar nos seus anúncios primeiro você tem que ter visitas ok e porquê que você não tem visitas porque você não sabe não sabe como fazer para ter visitas tem que saber tem que estudar tem que investir por mais dicas que você encontre aqui e ali nunca vai ser suficiente se você quer ter uma coisa profissional se você quer destacar você tem que saber como fazer as coisas e isso está disponível nos cursos ok ok mas eu já tenho visitas mesmo assim ninguém clica nos meus anúncios simples não basta ter anúncios para que as pessoas cliquem neles e vos gerem uma venda esta é uma realidade que a maior parte das pessoas não entende não basta ter os anúncios não basta colocar lá os banners se você quer fazer vendas a sério faça artigos faça vídeos a falar sobre os produtos sobre as características dos produtos sobre o que é que aquele produto como é que aquele produto vai ser benéfico para as pessoas que estão a ler aquele artigo interessadas em comprar o produto para isso você já tem que o ter como é óbvio não pode recomendar alguma coisa que não tem ok ao mesmo tempo deve enviar esse artigo esse vídeo essa série de artigos que faça sobre esse produto para a sua lista de contatos para isso vai precisar de uma ferramenta de email marketing ok compre o pt sender compre outra qualquer mas tenha uma ferramenta de envio de email marketing você tem que se conectar com a sua audiência não só pelo blog mas tem que ter outras ferramentas para chegar até eles ok imagine que há uma pessoa que vai ao seu blog porque viu sei lá encontrou no google vai ter ao seu blog e lê um artigo ele leu aquele artigo mas depois vai-se embora você tem que ter uma forma no seu blog para capturar aquele contato antes dele se ir embora para quê? para depois o colocar nessa lista e lhe poder enviar emails com informações com dicas a promover este e aquele produto e assim poder ganhar algum dinheiro com aquela pessoa que foi ao seu blog uma vez mas ficou na sua lista de contatos vocês têm que ter ferramentas de email marketing amigos ok não basta colocar os banners não basta ter lá anúncios para ganharem dinheiro com isso tem que fazer artigos tem que fazer vídeos a promover esses produtos e enviar para a vossa lista ok ah mas eu não tenho lista de contatos pois é pois é a pessoa vai lá aterra no vosso blog lê o artigo vai-se embora e vocês nunca mais o veem se não têm lista de contatos é muito simples comprem o Magnus Quiz vocês precisam ter uma forma de capturar contatos no vosso blog ok para que ele não fique às moscas mesmo que aquela pessoa vá lá uma vez e nunca mais lá volte se vocês capturarem aquele contato ok se vocês capturarem aquele contato vocês passam a ter aquela pessoa convosco para o resto da vida ou até ela cancelar a inscrição vocês têm a forma de lhe enviar informação todos os dias se vocês quiserem de lhe enviar promoções de vos dar a conhecer criar um relacionamento com ela mesmo que ela nunca mais volte ao vosso blog toda a gente diz o dinheiro está na lista e na relação que você tem com essa lista será que toda a gente está errada? se ainda não tem uma forma de capturar contatos no seu blog compre o Magnus Quiz você tem que ter uma lista de contatos ok Paula apesar disso tudo eu não consigo ganhar dinheiro com o meu blog o que é que se passa? o que é que eu estou a fazer errado? o que é que os outros têm que eu não tenho? simples valor você tem que ganhar valor para o mercado você ganha exatamente o que você vale pense nisto ok eu ouço muitas pessoas queixarem-se e agora vocês vão bater ok mas podem bater à vontade este é fato é realidade eu ouço as pessoas queixarem-se que ganham pouco o patrão não lhes paga muito que fartam-se trabalhar e não ganham nada de jeito eu tenho um colega ali mesmo ao lado para que ganham o dobro do que ele mas eu trabalho mais horas do que ele eu já estou cá há mais tempo e aquele sacana ganha mais do que ele porque será? porque o vosso colega tem mais valor para o mercado o vosso colega tem mais conhecimento o vosso colega tem mais experiência o vosso colega tem mais competências o vosso colega é mais produtivo para a empresa do que vocês ok quer vocês queiram quer não nós ganhamos exatamente aquilo que valemos para o mercado se vocês acham que não estão a ganhar dinheiro com o vosso logo é porque não têm valor para o mercado o mercado não reconhece o vosso valor ok têm que ganhar valor para o mercado como é que eu faço isso Paula? boa pergunta simples comprando cursos comprando ferramentas comprando livros estudando colocando em prática copiando as pessoas de sucesso para quê? para se tornarem um profissional de referência ninguém ganha dinheiro nesta indústria se não for um profissional aqui não há espaço para amadores ok não há espaço para amadores entendam isto como é que eu ganho valor para o mercado? estudando lendo muito eu li centenas de blogs centenas ainda hoje recebo no meu e-mail as newsletters estou a acompanhar o trabalho deles estou a ter ideias novas estou a aprender comprei cursos comprei ferramentas comecei a pôr em prática umas vezes não deu certo outras vezes deu certo faz parte do crescimento também não vale a pena comprar todos os cursos cá no mercado e depois não fazer nada há pessoas que são assim são coletores de informação compram tudo mas depois não põem em prática não tem que estudar por um lado e por outro lado tem que começar a pôr em prática não vai ficar perfeito? não com certeza que não a perfeição só é feita através da ação ok olhem para as pessoas que já são uma referência que estão a ter sucesso que estão a ganhar dinheiro vão ver o que é que elas estão a fazer copinas ok e tornem-se profissionais de referência esta última pergunta é uma pergunta que eu adoro adoro mesmo posso ganhar dinheiro na internet sem investir? a resposta é não 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 podes ganhar dinheiro na internet sem investir para nós termos um emprego tivemos que investir na nossa educação e levámos anos a estudar ok a educação paga-se e foram anos porque é que há de ser diferente em relação aos negócios? para você ter um negócio você tem que investir na sua educação tem que investir em ferramentas e vai levar anos para ficar rico ok isso não acontece de um dia para o outro por isso quem cria um blog e está à espera que ao fim do mês esteja rico mais vale não começá-lo ok mais vale não começar não se pode ganhar dinheiro na internet nem a lado nenhum sem investir ok quem vos disser isto está-vos a mentir está-vos a iludir e o que mais há por aí é pessoas a querer iludir as outras não é possível ok não faz sentido ai Paula mas isso leva tanto tempo é tão difícil pois é sim é difícil sim leva tempo a tua mãe também esperou nove meses e passou por dores difíceis de parto para que tu nascesse agora imagina o que aconteceria se ela achasse que não valia a pena não estavas cá ok qualquer negócio leva tempo qualquer negócio é difícil ninguém disse que não era difícil é simples mas não é fácil claro que não porquê? que envolve risco envolve nós temos que superar desafios envolve nós temos que sair da nossa zona de conforto envolve termos que fazer coisas que nunca fizemos antes que não sabemos se vai dar certo ou não isso faz parte da prática mas quanto mais conhecimento tivermos quanto mais bem preparados tivermos mais fácil será ok quando alguém começa a andar de bicicleta aquilo parece tudo muito complicado e passa os pedais e o guiador e tenho que pôr os pés no chão e vou cair será que eu consigo? caio não sei quantas vezes mas levanta-se sempre e continua se não continuar nunca vai aprender a andar de bicicleta mas depois de aprender é super simples a gente já faz aquilo de olhos fechados claro leva o seu tempo não é fácil mas faz parte ok atitude empreendedora acima de tudo é isso que faz falta ter atitude empreendedora e o empreendedor não está à espera que os outros façam as coisas por ele não está à espera que as condições sejam ótimas perfeitas que esteja tudo perfeitamente alinhado para arriscar ok agora se vocês querem ter mais resultados com menos trabalho invertendo ali o nosso iceberg é simples primeiro vão ter que ter muito trabalho e ter poucos resultados para depois passar com muito menos trabalho a ter mais resultados ok como é que isso acontece à medida que nos vamos tornando cada vez mais profissionais ok se você aprender a dominar os motores de busca todas as técnicas de SEO que são necessárias para isso você vai ter cada vez mais resultados com cada vez menos esforço porquê? porque não depende se o trabalho está feito ok e continua a gerar visitas continuamente tenho um exemplo de alguns dos artigos que são mais lidos num dos meus blogs um deles com 27.952 visitas até hoje eu escrevi este artigo uma única vez divulguei-o duas ou três vezes nas redes sociais ou quatro ou cinco que tenha sido e já me gerou 28.000 visitas porquê? porque eu aprendi a dominar as técnicas de SEO a trazer visitas dos motores de busca mesmo sem eu estar a fazer nada ok então se querem ter mais resultados com menos trabalho têm que ter inicialmente mais trabalho mais conhecimento poucos resultados para depois isso inverter ok querem aprender a dominar as redes sociais sem fazer spam têm que investir em conhecimento em cursos etc vocês escrevem Paula Garcia no Google as primeiras três posições são sobre mim sendo que a terceira é o quê? a minha página do Facebook quem diria? ok temos que aprender temos que investir para quê? para depois as coisas ficarem a trabalhar para nós e termos resultados cada vez maiores com menos esforço ou com o mínimo de esforço ok para ser grande você tem que pensar em grande construir um blog gratuito não é pensar em grande não é estar a pensar no futuro é estar a pensar ok também se daqui a 15 dias ou um mês isto não acontecer nada não faz mal porque também não gastei dinheiro nem nunca vai acontecer nada precisamente porque você não gastou dinheiro ok para ser grande tem que pensar em grande se você está a entrar num negócio para ter resultados medíocres não entre procure um emprego é bem mais fácil ok há maneiras muito mais fáceis de ganhar uns testões do que sendo um empresário do que sendo um empreendedor arranja um emprego se é para ter um negócio não é para ter resultados medíocres é para pensar em grande ok por isso é que há pessoas a ganhar muito dinheiro e há outras por mais que trabalhem nunca ganham nada de especial porque não pensam em grande ok agora digam-me quem é que está morto afinal é o vosso blog será que é o vosso blog se calhar vão ter uma surpresa não investir em si mesmo não investir no seu negócio é o mesmo que suicídio empresarial ok amigos se o vosso blog está morto isso só significa que vocês estão mortos significa que vocês não estão a evoluir significa que vocês não estão a arriscar significa que vocês não estão a tomar decisões significa que vocês não estão a investir e significa que estão a fazer os mínimos ok vocês têm que atualizar o vosso blog com regularidade têm que criar conteúdo que seja de grande valor para o mercado têm que ter formas de as pessoas interagirem convosco nesse blog dêem-lhe vida mas para isso vocês têm que estar vivos ok não cometam suicídio empresarial de não investirem um grande líder e meu mentor doutor Hermínio Nevarias diz morreu aos 80 mas foi enterrado aos 20 ok não deixem que isso aconteça convosco temos que estar sempre a evoluir temos que estar sempre a crescer ok para isso temos que investir no nosso maior bem que é o conhecimento vocês não podem passar informação nem conteúdos relevantes para os outros se não souberem têm que investir no vosso próprio conhecimento nós podemos perder tudo mas se há coisa que não perdemos nunca é aquilo que temos na nossa cabeça o nosso conhecimento com isso nós podemos perder tudo num dia e no dia a seguir já estamos a montar tudo novo e se calhar mais rápido porque é que já temos a experiência acumulada também ok espero que vocês morram aos 100 e sejam enterrados aos 100 ok para mim foi tudo desejo-vos uma excelente noite espero que esteja que tenha sido proveitoso para vocês acima de tudo a mensagem que eu vos quero deixar é pensem em grande ok se o vosso blog está morto é sinal que vocês próprios podem estar moribundos sem se aperceberem ok sem se aperceberem podem estar moribundos sejam criativos sejam trabalhadores vão à luta coloquem as coisas em prática não se deixem esmorecer não esperem que esteja tudo perfeito para fazer alguma coisa e investam em conhecimento investam em vocês próprios procurem ajuda ok think big and kick ass como diz o Donald Trump muito obrigada a todos se tiverem alguma questão que queiram colocar entretanto podem colocá-la obrigada obrigada a todos espero que ninguém se tenha ofendido com aquilo que eu disse mas é mais pura realidade ok é mais pura realidade obrigada obrigada espero que tenha sido realmente interessante sim está gravada está gravada se tiverem alguma questão entretanto que eu possa ajudar com mais alguma dica aproveitem aquelas dicas que eu vos passei hoje para dinamizar o vosso conteúdo ok envolvam os vossos leitores nesta dinâmica envolvam peçam para eles participar peçam para eles comentarem se vocês tiverem bons artigos as pessoas vão querer participar ok ótimo maravilha obrigada podemos receber esta apresentação sim esta apresentação foi gravada depois vocês vão receber um e-mail a avisar que a gravação vai estar no blog do Magnet System e podem ir lá depois rever todas aquelas dicas que eu já vos passei ok e portanto vão receber um e-mail com isso fiquem atentos entretanto temos aqui o nosso querido amigo Silvio Rui Gabriel já retornados nos Estados Unidos e eu acredito que o Silvio tenha aqui uma surpresa para vocês se vocês realmente quiserem apostar em vocês próprios e comprar por exemplo o Magnet Free Traffic acredito que possamos ter uma surpresa para vocês por isso fiquem atentos ao vosso e-mail somos capazes de ter aqui uma promoção especial para quem ainda não tem o curso poder comprar e depois não dizer que não tem visitas no blog ok então fiquem muito atentos ao vosso e-mail deixem a ver se há aqui perguntas o Fernando Ricardo pergunta olá Paula parabéns você falou em credibilidade emprestada seria através de testemunhos ou de outra forma Fernando quando eu falo de credibilidade emprestada estou a falar de você se associar com pessoas que já têm mais credibilidade do que você dentro do nicho de mercado em que você está e por exemplo fazer entrevistas com essas pessoas gravar um vídeo em que você faz uma entrevista com essa pessoa pede para ela contar um pouco da sua história dar algumas dicas para os seus leitores relacionado com o nicho de mercado onde você está automaticamente você passa a ter uma parte da credibilidade daquela pessoa passa para si porque os seus leitores vão ver que se você está a entrevistar aquela pessoa é porque é amigo dela é porque está associado com ela de alguma forma então uma parte dessa credibilidade passa automaticamente para si pelo fato também de visitar os blogs de outras pessoas e comentar vai começando a ter alguma relação com essa pessoa ela vai começar a responder e as pessoas veem isso então percebem que já começa a haver ali uma relação etc então isto tem a ver com a associação se você se associar se fizer um esforço ou se associar com essas pessoas você vai ter uma parte dessa credibilidade emprestada ok então eu ia passar para o Francisco o Francisco estava a falar como é que encontra a função Telefriend para tu veres mais ou menos como é que é como é que funciona a função Telefriend basta ir dentro da tua área de afiliados do Magnet System e nos 10 passos iniciais que lá estão o primeiro que é cria onda usa a ferramenta do Telefriend para fazer essa divulgação ok então se pesquisares no Google Telefriend vais encontrar algumas ferramentas que permitem fazer isso e depois podes colocar no teu blog esse plugin ou esse dispositivo para que as pessoas possam facilmente partilhar o teu conteúdo ok mas por exemplo aqueles outros plugins que existem para partilhar no Facebook no Twitter etc também serve um pouquinho como para essa mesma função ok só que o Telefriend é mais completo permite que a pessoa envie por e-mail envia por uma série de redes sociais ao mesmo tempo etc ok estavas também a fazer a falar sobre antes de fazer o e-book e além do sobre mim que técnicas aconselhas para contar a nossa história artigos páginas temas etc sim a página sobre mim pode servir para dar a conhecer um pouco aos teus leitores não é o mínimo enfim também ajuda a que as pessoas percebam qual é o intuito do teu blog que tipo de conteúdos vais lá colocar etc mas o ideal para contar a nossa história é mesmo ou fazendo um e-book ou até mesmo numa série de vídeos podes usar o vídeo também para contar a tua história ok e depois oferecer esses vídeos a troco da pessoa se registrar ok Francisco o Geraldo Sousa diz WordPress gratuito não dá para baixar plug-ins não Geraldo esse é o inconveniente de usar blocos gratuitos é que você não pode colocar plug-ins ok WordPress gratuito não permite fazer isso está bastante mais limitado do que a plataforma profissional que é wordpress.org ok tudo o que vocês precisam para ter um bloco profissional ao início é comprar um domínio vão a godaddy.com e compram um domínio custa 10 dólares por ano não chega a isso ok e contratar um serviço de hospedagem mais nada não é nenhuma fortuna ok eu vivia com 150 euros por mês e conseguia arranjar dinheiro para isso e ainda bem porque senão ainda hoje estava a ganhar zero com o meu blog do blogspot ok Dilberto diz podemos marcar uma entrevista para o Outubro com quem? comigo? pode? com certeza para o Outubro falta tanto tempo podemos sim e o Talia diz eu comprei o serviço de blog mas também não tem nada eu gostaria de ter a certeza que os prospectos estão a receber as minhas mensagens eu não sei se percebi a sua pergunta o serviço de blog do Magnet System o serviço Magnet Blog Service é para para lhe fazer o blog para lhe montar o blog ou seja a estrutura do blog instalar o WordPress colocar alguns plugins colocar aquilo a funcionar etc ok esse serviço não inclui a colocação de conteúdo como é óbvio porque o conteúdo tem que ser você a colocar você é que sabe qual é o seu ministro de mercado você é que sabe o que é que quer abordar no seu blog e portanto olá estavam-me a ouvir houve aqui alguém que me tirou o microfone não sei porquê não cliquem no microfone para falar ok não sei se vocês me ouviram eu estava a dizer que comprou o serviço do blog mas não tem lá nada o serviço Magnet Blog Service é apenas para lhe montar a estrutura do blog ok pôr aquilo a funcionar ter o seu próprio domínio o serviço de hospedagem ter alguns plugins já instalados etc o conteúdo tem sempre que ser você a criar ok Otália para você ter a certeza que os prospectos estão a receber as suas mensagens você tem que colocar conteúdo dentro do blog ok e depois vai ter que aprender como fazer para começar a ter visitas e para que as pessoas vejam aquilo que você escreve no seu blog ok o Vargas diz ah não é pergunta parabéns até que enfim está tudo esclarecido quanto ao mercado virtual obrigada acho que não falhei nenhuma pergunta pois não o Abel Alves pergunta Paula como colocar o comentário no final dos artigos do Facebook é um plugin sim Abel podes instalar um plugin que faz isso ou podes ir diretamente ao Facebook e eles têm lá um código HTML para tu colocares no teu blog de forma a teres a caixa de comentários ok é uma ferramenta dentro do próprio Facebook mas também podes instalar um plugin que faz isso é o Facebook Comments Geraldo Afonso diz Paula como compra os seus produtos sem cartão no boleto ou depósito como fazemos isto pois só fala em cartão Geraldo se você mora no Brasil presumo que sim o que tem a fazer é quando vai estando na página de vendas você primeiro tem que preencher a ficha com os seus dados quando você coloca o seu país que é Brasil ele muda automaticamente de cartão e já lhe dá a opção do boleto ok você primeiro tem que preencher os dados colocar o país Brasil para ele mudar as opções de pagamento e já lhe vai aparecer a opção de pagar com o boleto ok muito simples Abel Alves você sabe o nome do plugin Bia Abel o plugin se fores dentro do teu WordPress instalar plugin e clicares na caixa de pesquisa e escreves Facebook Comments vai-te aparecer esse plugin ok a Itália diz consegui comprar tantos cursos e comprar manter chip cursos disso e daquilo porque o meu marido diz que eu estou doida preciso de uma terapia porque isso não é normal ou a Itália eu aconselhava a trocar de marido ok porque assim sim somos loucos sim somos doidos e por isso mesmo é que temos sucesso ok porque as pessoas normais e ordinárias ordinárias no sentido de serem normais ok não têm sucesso precisamente porque não fazem coisas diferentes precisamente porque não se arriscam precisamente porque não investem ok portanto você não está doida aliás está doida sim mas é precisamente por isso que vai ter muito sucesso ok Itália ninguém tem muito sucesso sendo normal ok e eu que o diga que sou uma louca de primeira Adriano Virgínio no caso do plano dos 90 dias existe alguma métrica para saber se os resultados são positivos levando em conta consideração que estamos falando de um blog novo para iniciante Adriano não existe nenhuma regra específica ok você tem que estabelecer uma meta uma vez que se está a iniciar um blog novo iniciante você tem que estabelecer uma meta por exemplo de quantas visitas quer estar a conseguir ao fim desses 90 dias ou de quanto sei lá de quanto é que quanto é que quer estar a ganhar com esse blog etc porquê que tem que ser um plano de 90 dias porque as coisas demoram sempre algum tempo a acontecer especialmente se for um blog novo existe toda uma parte de estruturação de montagem criação de conteúdos afinação etc que leva algum tempo e portanto é difícil antes disso começar a surgir algum resultado e portanto você tem que ter uma forma de medir quantas visitas está a ter qual é a interação que os seus leitores têm você deve ter uma forma por exemplo dos seus leitores poderem subscrever a sua newsletter seja por exemplo com o feed burner ou que é uma ferramenta gratuita do Google em que eles recebem as atualizações do blog automaticamente seja você tendo uma ferramenta de email marketing em que a pessoa se registra e depois vai recebendo informações que você vai enviando através dessa ferramenta de email marketing então você vai conseguindo medir se vai ter se começa a ter muitas pessoas a registrar-se para receber a sua newsletter por exemplo isso também é um bom indicador você pode colocar uma meta por exemplo quero ao fim dos 90 dias ter 50 leitores na minha newsletter ou 100 leitores da minha newsletter é uma coisa aceitável então vai medindo para ver se está dentro daquele seu objetivo ou não o objetivo é você que coloca como é evidente sendo razoável e tendo em conta que as coisas não acontecem de um dia para o outro Luís Araújo diz gostaria de saber se dá para pagar os cursos em reais pois o meu cartão é nacional sim Luís Araújo basta você preencher os seus dados colocar lá país Brasil e a partir desse momento aparece-lhe a opção de pagar com boleto e aí já pode usar o seu cartão nacional para parcelar Abel Alves gostaria de saber o nome do plugin de comentários de Facebook no blog acho que já respondi chama-se Facebook Comments Marcelo Wagner Paulinha você poderia nos revelar números números do que? do Totaloto? do Euro Milhões? epá se eu soubesse revelava aqui com toda a certeza mas era só para os amigos a Bia Pumar diz em outubro já estamos em Belize pois é pois é Bia mas isso não impede que o quem é que foi que me pediu a entrevista o Dilber acho que eu nada impede eu poder dar a entrevista à mesma ao Dilber porque a gente está em Belize mas desde que tenho internet via Skype faço uma entrevista espetacular ok? por isso não tem problema nenhum podemos fazer a entrevista em outubro na mesa mais perguntas António Serodo podia mandar toda essa informação para o meu e-mail António esta informação foi gravada vocês vão receber no vosso e-mail um aviso a dizer que a gravação já está disponível no blog para depois poderem ir lá consultar ok? Fernando Ricardo você pode dar indicações de bons sites que tenham temas para o WordPress gratuito e pago Fernando pagos eu recomendo dois a WoodThemes e a ElganThemes ElganThemes é mais barata por um preço irrisório você fica com um pacote em que inclui os temas todos que eles têm neste momento já nem sei quantos são mas são para uns 40 ou 50 nem sei bem o Themes é um pouco mais cara mas também tem um destaque maior gratuitos eu costumo usar um site passando a propaganda porque eles não pagam para isto mas isto quando a gente tem um negócio e estamos sempre a pensar em ganhar dinheiro estão a ver isto não há lugar para hobbies FThemes acho que é assim FThemes.com tem temas para o WordPress gratuitos que são bastante interessantes tem um aspecto bastante profissional aliás um dos meus blogs bastantes dos meus blogs usam templates desse site FThemes.com mas há vários vocês pesquisem na internet templates gratuitos para o WordPress vão encontrar muitos não vejo as perguntas escritas onde estão? Ricardo estão na janela de chat onde você escreveu é aí que estão as perguntas ok já consegue ver as perguntas se calhar fechou a janela de chat sem querer tá lá Francisco Carneiro diz mais de 90% das pessoas não têm sucesso sabes porquê Francisco? porque mais de 90% das pessoas são normais não se arriscam a ser uns doidos malucos não é? que fazem coisas diferentes e que se arriscam a fazer coisas diferentes e que se arriscam a pensar em grande é por isso que não têm sucesso o Abel diz Eutália não se preocupe quando começar a ganhar dinheiro seu marido já não a vai chamar de louca pois se calhar nessa altura Eutália a Meire Prudêncio diz Paulo tendo um blog necessariamente tem que ter um site também não não tem que ter necessariamente um site também ok Meire blog e site são coisas diferentes você pode ter uma coisa sem ter a outra ok Geraldo Sousa diz se eu migrar do wordpress.com para wordpress.org os buscadores encontram as minhas urls antigas Geraldo depende como é que as suas urls estavam ok se você mantiver o seu blog antigo do wordpress.com pronto vão lá estar os artigos permanecem intactos o problema é que depois tudo aquilo que você importar para wordpress.org pode ser considerado conteúdo duplicado ok se está a referir a fazer a migração ou seja comprando um domínio não é e passar a criar ou seja transportar os seus conteúdos para a plataforma do .org eliminando wordpress.com então já não faz sentido manter as urls antigas ok espero ter sido de ajuda Paula quando a Hilda Pereira diz Paula quando escrevemos artigos e não dá para meter as tags esses artigos não são procurados pelos motores de busca em qualquer artigo que tu escrevas Hilda dá para meter as tags por isso não sei se estão a entender a tua pergunta quando estás a escrever um artigo tens sempre um sítio para escrever palavras-chave por um lado e tags por outro tens que ter um plugin que é o allinoneseo allinoneseopack que te ajuda a poderes colocar lá as palavras-chave relacionadas com o teu artigo o título e uma descrição especificamente para os motores de busca e no próprio wordpress tens sempre a possibilidade de colocar tags essas tags não são nada mais nada menos do que as tuas palavras-chave a Cesarina diz que até posso estar na lua desde que haja a internet exatamente por isso Ricardo Libório diz sim pois você está valendo as perguntas depois obrigada pela resposta Paula pois porque entretanto vai passando são muitas e o chat vai subindo e você deixa de ver as perguntas tem que ir voltar atrás para ver as perguntas eu é que tenho que ir mais devagar que é para não falhar nenhuma Ju Faria pergunta qual é a diferença entre um blog e um site Ju a diferença é não só em termos de estratégia como em termos de aspecto e disposição um site é uma coisa que é fixa que é estática imagina por exemplo um site de uma empresa em que eles vão lá colocar enfim por exemplo a sua localização quais são os serviços que prestam quais são os seus clientes os produtos que vendem e pronto e aquilo é sempre igual não há ali alteração nenhuma a empresa é a mesma os clientes são os mesmos a localização é a mesma portanto é um site que é estático serve um propósito que é dar informação por exemplo sobre a empresa um blog não um blog é uma coisa que é dinâmica o conteúdo está constantemente a ser alterado está a ser acrescentado novo conteúdo e o intuito não é por exemplo divulgar uma empresa mas alguém poder falar sobre um tema que ele gosta que ele quer partilhar com os outros ok há blogs dos mais diversos tipos há blogs sobre tudo e mais alguma coisa ok portanto um blog é um é um site dinâmico e um site é uma coisa estática ok e tem propósitos diferentes e o talia diz eu coloquei vários links na minha página de fãs do facebook isso está certo sim pode colocar vários links na sua página de fãs do facebook a sua página de fãs do facebook serve para você divulgar o seu conteúdo e portanto pode lá colocar vários links de coisas que você escreveu no seu blog francisco diz esconder a palavra-chave por exemplo dar-lhe a mesma cor de fundo polo invisível não é mal visto pelo google sim isso é uma técnica de black hat seo que é muito mal vista pelo google e eles detectam ok também não te serve quer dizer não tem grande interesse não é estás a fazer spam estás a colocar ali um monte de palavras-chave só para constar e não tem não tem interesse prático nenhum ok isso é uma técnica do black hat seo que é altamente penalizada pelo google não façam isso ok ótimo fantástico acho que respondi às perguntas todas então se não haver realmente mais questões vou-me despedir até porque tenho já uma reunião já 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 a seguir e portanto sem vos querer despachar despeço-vos com grande amizade foi um prazer imenso estar aqui convosco espero que tenha sido proveitoso e lembrem-se se o vosso blog está morto reanimem-se a vocês próprios e dessa forma vão reanimar o vosso blog também ok investam em vocês e no vosso negócio tá beijinho beijinho tchau tchau e uma excelente semana para todos vocês fiquem bem tchau paula muito obrigada excelente conferência maravilhosa pessoal um grande clipe para paula realmente paula investir na gente você abordou de uma forma magistral esse blog está morto na verdade a nossa criatividade a nossa motivação o nosso entusiasmo é que estão mortos isso mesmo então a gente tem que ressuscitar aquilo que nos fez iniciar aquela oportunidade aquilo que nos entusiasmou para que o blog ressuscite também e reflita aí tudo que a gente sente então fantástica metáfora que você usou ficou muito claro para todo mundo e parabéns excelente conferência muito obrigada e pessoal obrigada a todos pela presença um abraço boa noite a todos